What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train? Pandemia aí, vamos aproveitar pra aprimorar e ficar mais forte no nosso inglês, ok guys? Tô cansado de falar, todo mundo já escutou muito, né? Primeiro a palavra guys, que eu fico falando guys o tempo todo, vício de linguagem. Mas o que eu sempre falo, guys, é que não adianta você só estudar o inglês. É a mesma coisa se eu só estudar sobre o peso na academia. Se eu só estudar sobre a esteira. Você acha que eu vou ficar mais forte ou mais rápido? Claro que não guys, eu tenho que treinar, eu tenho que levantar o peso, eu tenho que suar. É a mesma coisa com o inglês. Então vamos lá, quem já tá live aí? Hey Tarcísio, hey Marina, how are you guys? Guys, fala um hello aí. Hey Mr. Marcos. Guys, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Aperta o número 1, digita o número 1 aí se tá boa a luz, se o som tá bom. Então, se vocês já estão preparados pra treinar, guys. Vocês sabem a diferença? Aqui ó, a aula de hoje é apóstrofo S. Só que tem 3 tipos de apóstrofo S. Tem esse azul, o verde e o vermelho. Qual que é a diferença? A cor. Não, zoeira né guys? Hey Amanda, how are you? Hey Andrea. Alright guys, tá tudo certo? Tão me ouvindo bem? Vânia, what's up? Alright. Guys, where are you from? Quero saber de onde vocês são também. Vamos conversar, vai ser uma live aqui, mas vamos conversando também. Eu quero saber de onde vocês estão assistindo. Porque dependendo do horário que eu faço a live, pessoas assistem em vários lugares diferentes. Eu quero saber quem que tá online aí agora. Qual parte do mundo. Se é de Portugal, do Canadá, em Toronto, dos Estados Unidos. Lá tem várias zonas também de tempo. Então eu quero saber, fusos né, não zonas. Time zones em inglês, mas fuso em português. Esses apóstrofo S, guys, tem sentidos diferentes e não é só a cor. A maioria das pessoas aqui, ó, de BH. Alright, very nice. Hey Tina, hey Maria, how are you guys? Então, o primeiro é o mais comum. Meus amigos, aqui ó. Brunos Fast. O que é Brunos Fast? Alguém sabe aí? Hey Mr. Carlos, you're from good to see or good to see me? Hey Ana Lúcia, de Natal. De BH aqui, a Marina. Welcome guys. Hey Luciane, how are you? Hey Amanda. Lençóis, Paulista, São Paulo, também sou de São Paulo. Tem um exemplo aqui que faz sentido com tudo que tá acontecendo em São Paulo. You're from Recife, but you live in Bradenton, Florida. I used to live in Florida, not Bradenton. I used to live in Orlando and I used to live in Recife. Então, ó, a gente tem coisa em comum aí, Tarcísio. Eu morava em Recife e morava na Flórida também. Mas vamos aqui, ó. Galera, aperta já aí, ó. Já aperta aí a boquinha aberta, assim. Ah, pra ajudar mais pessoas a entrar aqui na live, ajudar a compartilhar. Não se esquece de se inscrever no canal, Inglês Forte. Comenta lá nos vídeos. Ajuda a crescer o canal, ficar mais forte, que eu vou ficar ajudando vocês aqui no inglês. No Insta também, Mr. Taniguchi. Às vezes eu faço umas sacadas lá também, ok? Umas mais curtas. Eu vou começar a postar mais conteúdo lá. Uma sacada só imagem. Porque às vezes a pessoa não tem o tempo pra sentar e assistir uma live, né? Mas vai ser tudo lá. Não esquece de se inscrever, comentar. Ajuda o canal a ficar mais forte, que vocês vão ficar mais fortes. Of course. Ana Lúcia, feliz em voltar a assistir as suas aulas. Thank you, Ana Lúcia. Faz um tempo, né? Lembra a época que eu fazia live todo dia? Vamos tentar chegar nesse ponto aí. Mas tudo em excesso não dá certo, né? Então vamos com calma. Canoas. Very nice. Ok. Ó a primeira aqui, guys. Tô enrolando. Primeira. Bruno's Fast. É a mais comum. É quando o apóstrofo S é o is. Então eu quero ver exemplos aí, ó. Que nem eu já falei no começo da aula, não adianta você só estudar inglês. Você tem que treinar. E quando você vai treinar, não adianta você também só ir na academia. Vocês estão aqui na Peak Performance, English Academy. Vocês estão na academia do inglês. Só que se você for na academia e ficar olhando lá as pessoas correrem na esteira e levantando pesos, não vai adiantar nada. Então eu quero ver exemplos de vocês, guys. Quando o apóstrofo S é o is. Bruno's Fast. O Bruno é rápido. Esse is é o verbo to be. É ou estar. É ser ou estar, né? No caso do Bruno, que é uma terceira pessoa ri, a conjugação fica como Bruno é rápido. Bruno está rápido também poderia, não é? Ser ou estar. Mas agora num caso, por exemplo, Bruno's in São Paulo. Bruno está em São Paulo. Nunca vai ser Bruno é em São Paulo. Bruno é o quê? Não faz sentido. Aí automaticamente o is vai ser o estar. Ok? Então pode ser ser ou pode ser estar. Alright? Então quero ver exemplos aí, guys. Quem está assistindo a live aí, ó. Eu até vou abrir aqui só para ver quem está assistindo. Vamos lá. Quero ver exemplos de vocês com is. Qualquer coisa com is, guys. Com esse apóstrofo S. Não coloca o is separado. Vamos colocar esse apóstrofo S junto. Coloca aí no teclado que tem esse apóstrofo sim. Vamos lá. Quero ver. Só vou passar para o próximo depois que tiver uns exemplos aí. Let's go. Vamos lá. Guys, não esquecem de compartilhar esse vídeo também, né? Do mesmo jeito que você está querendo aprimorar seu inglês, está querendo ficar mais forte no inglês, imagina que tem uns amiguinhos que também querem, né? E quanto mais pessoas falarem inglês, guys, mais fácil vai ser de disseminar o conhecimento e também de vocês praticarem. Então eu quero ver. Come on. O exemplo de alguém com apóstrofo S, que é esse primeiro caso, is. Let's go. Alguém escreve aí. Quem está chegando agora, hoje a gente está fazendo uma live do apóstrofo S. Tem três tipos de apóstrofo S. Eu já estou falando do primeiro aqui, que é is. Bruno's drinking water. Só escreve water com CH. Ok? Bruno's drinking water. Bruno está bem no água. Very good, Amanda. Perfect. Water. W-A-T-E-R. Water. Ok? Bruno's talking. Bruno is talking. Bruno está falando. Quero ver outro exemplo. Não precisa ser com o Bruno. Fala de vocês, guys. Alguém, ó. He's, she's, Amanda's, or qualquer pessoa, ó. Marius. Marius playing a game. O Marius está jogando um jogo. Alright? Come on. Quero ver exemplos aí, guys. Essa live é ao vivo pra vocês poderem treinar e tirarem as suas dúvidas. Isso que é bom de ser ao vivo, guys. Eu estou aqui em tempo real pra vocês poderem tirar dúvida. Então, cria um exemplo aí só pra eu ver. Eu sei que a maioria de vocês entenderam, mas só pra confirmar, só pra eu ficar com a consciência limpa, com a consciência em paz, que vocês entenderam que esse apóstrofo S aqui é o is. É o verbo ser ou estar. Bora aí. Mais um exemplo. Eu quero do is. Come on, guys. Yo. Jeff's watching Bruno's live. Very nice. Olha só, Mr. Jeff. O Jeff já é mais avançado. Ele já quer usar dois apóstrofo S. Boa. Então, ele usou primeiro, ó. Jeff's. Que o Jefferson está. Jeff's watching. Assistindo. Bruno's. Esse outro apóstrofo S já é o possessivo, guys. É esse daqui de baixo, ok? Bruno's fast car, ok? Esse apóstrofo S, verde, guys, é o possession, ok? É a posse da pessoa. Então, Bruno's fast car. O carro rápido do Bruno. Então, no inglês, a ordem dos fatores é um pouco diferente do português. No português, a gente vai falar o carro rápido do Bruno. Cinco palavras. O inglês é uma língua mais... Eu não quero dizer avançadas, mas ela foi já atualizada mais vezes. Então, isso daqui, guys, é nada mais, nada menos do que uma atualização do software. Antigamente, as pessoas falam... Quando eu falo antigamente, guys, é muito antigamente, quando inventaram o idioma. The fast car of Bruno. As pessoas falavam. The fast car of Bruno. Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Of é do. Então, eu vou falar... The keyboard of Bruno. O teclado do Bruno. Não. Bruno's keyboard. Porque é bem mais rápido. É uma evolução da língua. Então, Bruno's fast car. O carro rápido do Bruno. Esse apóstrofo S aqui, guys, esse verde aqui, então quer dizer posse. Eu quero ver exemplos aí. Come on. Amanda, escreve um exemplo aí com posse. Quem mais tá assistindo aí, ó? Tarcísio. Vânia. Ana Lúcia. Let's go. Luciane. Carlos. Bora aí, guys. Eu tô vendo que vocês estão assistindo. Eu quero exemplos de vocês. Porque é aquele negócio que eu falei. Vocês vão vir aqui na academia e vai ficar só vendo os outros treinar. Você não vai ficar mais forte, guys. Eu te garanto. Se você ficar olhando a pessoa levantar peso, você não fica mais forte. It's the truth. É a verdade. My friends, não é que eu goste de ser chato. Mas eu não faço questão de não ser chato. Eu vou falar a realidade pra vocês, guys. É a mesma coisa. Eu nunca vou vir aqui querendo vender um curso pra vocês falarem, ó, vai aprender inglês em três meses. Isso daí depende de você. É a mesma coisa eu falar pra você, ah, você vai perder 20 quilos em três meses. Depende de você. Se você ficar comendo três pizzas por dia, você não vai perder. Se você não colocar e subir em cima da esteira e correr ou correr na rua, você não vai perder em três meses 20 quilos. Isso depende de você. Então eu não vou nunca vir aqui e falar pra você, ah, guys, vai ser fácil. Depende de você. Então tem que treinar. Eu não faço questão de não ser chato, que nem eu falei. Eu posso ser chato às vezes. Maria studying now. Very good. Ana Lúcia, Maria studying now. Esse daí é o primeiro caso. A Maria está estudando agora. Ana Lúcia, eu quero ver aqui, ó, agora. Se você consegue esse segundo caso do apóstolo Fuest, de possession. Carlos play soccer. Carlos, faltou o ING do gerúndio. Carlos playing soccer. Veja se está certo o que eu mandei ou onde eu errei. Não, está certo, Ana Lúcia. Maria studying now. A Maria está estudando agora. Esse é o primeiro caso quando é ser ou estar. Mas agora, Bruno's fast car já é outro apóstolo Fuest. Esse apóstolo Fuest é de posse. Olha só. Bruno's sand clock. Está vendo? Ampuleta em inglês. Olha só como que é interessante. É relógio de areia. Faz todo sentido. Agora me fala. Da onde que vem a palavra ampuleta? Vem da an ou da pu ou da leta? Eu não sei, guys. Mas no inglês, o inglês é muito mais lógico pra mim. É chamado sand, que é areia, e clock, que é relógio. Relógio de areia. Mas eu vou colocar o que aqui, ó. Bruno's sand clock. Ampuleta do Bruno. Tarcísio, Amanda's watching from São Paulo. She's watching from São Paulo. Perfect. Guys, esse aí, Tarcísio, ainda é o primeiro. Talvez é que só deu um delay aí, só deu tempo de chegar aqui os comentários agora. Do is. Mas agora eu quero saber esse aqui, ó. Do apóstolo S. Vania's watching the best live now. Thank you so much, Vania. I appreciate it. Ó. A Vania está assistindo a melhor live agora. Perfeito, Vania. Então compartilha aí. Coloca essa carinha de uau, que ajuda mais pessoas a verem a live. Se é a melhor live, vamos compartilhar. Let's go. Agora esse daqui de posse. Que mais que tem aqui, ó. Bruno's pen drive. Olha que da hora esse pen drive aqui, guys. É pra vocês darem like. Quem tá assistindo direto no YouTube, já dá like aqui, ó. Bruno's pen drive. Pen drive do Bruno. Bruno's. Então, vocês entenderam a ideia que isso daqui é uma evolução da língua? Ainda existe o of, que é do. Mas isso daí são pra coisas grandiosas. Tipo, o campeão do mundo. The champion of the world. Que nem o amor da minha vida. Amanda. The love of my life. É uma coisa grandiosa. Mas agora quando a gente tá falando sobre objetos, a gente vai falar assim, ó. Bruno's. Bruno's o quê? Como é que é a caixinha de som? Eu vou falar music box. Alright? Bruno's music box. Or Bruno's speaker. Você pode falar speaker, guys. Mas nada você vai traduzir no pé da letra. Então imagina, music box é literalmente uma caixa de som. Isso daqui é um speaker. No português não tem essa palavra. É um alto-falante. Bruno's iPhone charger. Com R. Charger, que é o autor do fato. Jeff's TV is large. Ok, a televisão do Jeff é grande. Very nice, man. How was the Barcelona's game? Roberto's drinking beer. Roberto está bebendo cerveja, ó. Queria estar bebendo uma cerveja. Está muito quente aqui em São Paulo. Mas hoje eu estou drinking water. Também é segunda-feira, né, guys? Apesar dessa pandemia aí, eu sei que o consumo de álcool, eu acho que aumentou não sei quantos por cento. 30% do consumo de álcool. Por causa da pandemia. Todo dia é final de semana, né? Mas Bruno's drinking water. Ó, eu quero saber esse daqui, ó. Exemplo desse, o segundo de posse, guys. Ó, Bruno's water. Ana Lúcia, você pode ir falar assim, ó. Roberto's beer. A cerveja do Roberto. Ok? Roberto's beer. Aí é posse. Barcelona's match was fantastic. Messi's talent is unmatched. Very nice. Hey, Cynthia, how are you? Ok. Então, ó. De novo, o Jeff, ele está usando mais do que um apóstrofo S no comentário dele. Ele falou, ó. Barcelona's match. Então, a partida, que é match, que pertence ao Barcelona. Então, a partilha, a partilha, a partida do Barcelona foi fantástica. Was fantastic. Messi's talent is unmatched. O talento do Messi é, não tem um match, não tem um... Como é que eu vou falar em português? É, não tem um equivalente. Não tem um igual. É unmatched. Match, quem já usou o Tinder, é quando dá o encontro. Quando dá, deu match. Unmatched é que não tem par. É, não tem par. É, não tem outro igual. Very good. É o mesmo apóstrofo S. Cynthia's very funny. Very good. Perfect. É o apóstrofo S. Cynthia, você que entrou agora, eu tô explicando aqui, ó, a diferença dos apóstrofos S aqui, ó. O primeiro apóstrofo S, Cynthia, the first one, é is. É o verbo to be. Você tá cansado de saber isso daí? Porque a Cynthia é a minha aluna. Ela faz aula comigo e ela tá cansada de saber isso aqui. O segundo também tá cansado de saber, né, Cynthia? Se a Cynthia estivesse ao vivo aqui comigo, ela tá cansada de saber nada. Ela ia falar já assim. Vai com calma, ela ia falar pra mim. Esse apóstrofo S aqui, Cynthia, é posse. Então, esse Brunos é diferente desse Brunos. Brunos Fast Car, o carro rápido do Bruno. Brunos Fast, o Bruno é rápido. Você já me ensinou exatamente. Agora, vamos aqui no último. É, Brunos Been Fast. E eu coloquei dois exemplos aqui, guys, porque esse é um pouquinho mais difícil, mas também não é um bicho de sete cabeças, vamos dizer. As pessoas gostam de querer falar que é um bicho de sete cabeças isso daqui, mas não é. É simples e eu vou mostrar pra vocês, ó. Brunos Been Fast, Brunos Driven Less. Esse apóstrofo S aqui, guys, não é o posse, porque é o been e o driven do Bruno. Been é um verbo no participio, ok? É esteve, estilo. Ele conjuga o verbo no participio. Então, esse daqui, drive, só drive, é dirigir. Drove, é dirigiu no passado. E o participio, driven, é dirigido. Então, ó, comer, come, comeu no passado. E comido, comido, é o participio. Isso que é o participio, guys. Então, é dormir, dormiu no passado. O participio seria dormido, ok? Bruno's Been Busy. Ok, very good. Renata's Book. Ana Lúcia, o que você usou? Renata's Book. É o que pertence a Renata. Ótimo. Vânia, Bruno's Been Busy. Very good. Perfect. Então, ó, esse apóstrofo S, guys, é o has. É do Present Perfect, ok? Então, Bruno has been busy. O que é o Present Perfect, guys? É o pretérito perfeito. Então, o que é o pretérito perfeito? É o nome, não, não. Present Perfect, guys. Eu vou explicar pra vocês, eu vou dar uma ideia pra vocês, pra vocês entenderem esse Present Perfect. A aula nem é do Present Perfect, mas eu vou explicar. Porque esse has é o auxiliar que funciona o Present Perfect. Eu só tô usando has porque Bruno é a terceira pessoa, é he. Se fosse I, seria I have been fast. I have been busy. E quando você contrai, escreve aí alguém, guys. Fica I've. Se fosse qualquer outra pessoa, você ia escrever assim, ó. I've, I've been busy. Eu tenho estado ocupado. Parece, tipo, fala de telemarketing, mas é isso mesmo. I've been busy. Esse apóstrofo V, E, é o have. Esse apóstrofo S, é o has. E ele funciona como um auxiliar. Então, você já viu. Have you been to New York? Has Bruno been to New York? É o auxiliar que faz a pergunta na frente. Em vez de eu estar usando do, que é um auxiliar. Em vez de eu estar falando do you like New York? Does Bruno like New York? Eu tô usando have. Have you been to New York? E esse auxiliar, ele coloca a frase num certo tempo verbal. Eu tô explicando aqui por cima, né, guys? Não é uma aula que nem eu faço com meus alunos particulares. Se vocês tiverem interesse, me mandem uma mensagem lá no Instagram. Se você tiver interesse em fazer aula particular, guys. Aí eu vou explicar certinho pra vocês. As minhas aulas, elas são treinos personalizados. De acordo com o objetivo da pessoa e o estilo de aprendizagem da pessoa. De volta, os exemplos de academia. Ou exemplos de desempenho físico. Você concorda comigo que um treino de um goleiro tem que ser diferente de um treino de um atacante? Ou de um zagueiro? É a mesma coisa com o inglês, guys. O treino de inglês da pessoa tem que ser diferente de X pra Y pra Z. Então, se você vai pegar um curso qualquer aí que é tudo igual pra todo mundo, você não vai ter o mesmo desempenho. Então, se vocês tiverem interesse, eu explico melhor isso daí pra vocês. A gente pode falar. Mas por cima aqui, o present perfect, o que que é isso? O present perfect, o has ou have, é um auxiliar que coloca a frase num certo tempo verbal. Que nem do, coloca a frase no presente, que é uma ação. O did, coloca a frase no tempo verbal, no passado. O did é passado, né? Agora, o have ou has, coloca a frase no present perfect. Todo mundo caga pro present perfect. Fala, meu Deus do céu. Mas o present perfect é o pretérito perfeito. O que que é present perfect? Vamos imaginar. Vamos entender a palavra em si. O que que é perfect? O que é uma coisa perfeita? O que é o present perfect? Perfeito. Você não tem como mexer. Não tem como você alterar mais. Pra que que você vai alterar se já tá perfeito? Então, quando a gente tá falando sobre tempos verbais, o que que a gente não pode mudar? Alisson, sorry, sir. Acho que vai voltar agora, agora melhorou. O que que a gente não pode mudar? O que que a gente não muda? Qual o tempo verbal que a gente não muda? O passado. Então, quando você vê present, perfect, perfect quer dizer o passado. Então, o meu passado é perfeito, guys. Eu já caguei muito na minha vida, já fiz muita merda, guys. Mas meu passado é perfeito, sabe por quê? Eu não posso mudar ele. Eu não posso mudar o passado. Então, você tem que assumir que ele é perfeito. Ele foi do jeito que era pra ser. Porque você não pode mudar. Então, é perfect. Isso que quer dizer perfect, é passado. E o present, agora, na frase. Present, perfect, quer dizer o quê? É uma coisa que aconteceu no passado que afeta o seu presente. Então, se eu falo pra você, Have you played this game? Se você já jogou esse jogo. É uma coisa que você fez no passado que afeta o presente. Como que afeta o presente? Eu não tenho que explicar a regra pra você. Ok? Eu não tenho que explicar a regra pra você porque você já teve essa experiência. Então, isso que é o present perfect. É uma coisa que aconteceu no passado que afeta o presente. Então, a única coisa que esse perfect, quando você começa a entender que é uma coisa que não se mexe mais, e uma coisa que você não mexe mais é o passado. Então, vamos lá pra história. Eu tenho que explicar o passado perfeito. É só agora no futuro. Não se mexe mais no passado. Então, é perfeito. Então, esse has, esse apóstrofo s aqui, tá falando do present perfect. Uma coisa que aconteceu no passado que afeta o meu presente. Então, ó. Bruce, bem fast. O Bruno tem sido rápido. Também é aquilo que eu vou contar pra vocês. no passado. É o verbo no participio. Então, sido vem do ser no estado. Então, a condivinação desse verbo no início seria am. To be, I am, presente. Ou he is. Ou they are. Pode ser am e is are no presente. No passado é was. I was. They were. Was were. No futuro é be. Will be. I will be. You will be. Agora, I was. No passado, eu era. Eu estava. Eu fui. Agora, Bruno participio é sido. Então, Bruno tem sido rápido. Ou Bruno tem estado rápido. Isso que é o participio. Bruno, é... Pode ser outro verbo aqui, ó. Bruno's driven less. Bruno tem dirigido menos. Então, ó. Por causa da pandemia, né, guys? Fora o preço da gasolina aqui em São Paulo, que está um absurdo, né? Então, Bruno's driven less. Bruno tem dirigido menos. Isso que é o participio aqui, guys. Eu sei que eu expliquei. Eu foquei bastante aqui, ó. Nesse apóstrofo S. Não precisa ficar desesperado. Então, até vou cortar por agora. Mas eu vou explicar mais. A gente vai ter muitas oportunidades. Não se esquece de compartilhar, de dar like lá no canal. E também, coloca o sininho aí, guys, para vocês serem notificados quando eu entrar live. Mas eu vou montar uma tabela aqui. Eu vou ter um compromisso maior com vocês em questão de horário para vocês... Para construir essa comunidade e deixar o inglês de todo mundo forte. Mas o que eu estava falando para vocês, pode ter essa explicação aqui do present perfect ter assustado muitas pessoas, mas não é tão loucura assim, não, guys. O que eu estou falando para vocês é que tem três tipos de apóstrofo S. É só você começar a ver isso. Esse é o primeiro passo. A semente foi plantada. Agora, com o tempo, você vai conseguir distinguir entre se é o is, se é posse, ou se é o present perfect, ok? Tudo com o tempo. Não é uma questão de ah, ou você consegue ou você não consegue. Imagina você vai lá na academia, você vê os marombas lá levantando 30 quilos cada lado no supino mais a barra que é 15 quilos e você vai lá e fala não, eu quero tentar isso daí, eu vou levantar hoje isso daí. Vai cair no seu pescoço e você vai se enforcar, guys. Então é a mesma coisa, se você está tentando entender isso daqui e está ficando frustrado, óbvio, porque o seu inglês não é forte o suficiente para levantar esse peso ainda. Só que sempre vai ser essa mesma ideia. Não é que você algum dia vai entender ou não, é o inglês sempre fica igual, guys. O que muda é você. Você que fica mais forte. O peso na academia sempre fica igual. 30 quilos é 30 quilos. Só que hoje é difícil para mim, amanhã é difícil para mim, daqui um mês pode ser mais fácil. Daqui seis meses vai ser mais fácil. Então eu que fiquei mais forte. Não precisa se frustrar. Muitas pessoas ficam frustradas no inglês porque elas querem, é um absurdo, a pessoa querer entrar na academia e querer levantar um peso absurdo e ela falar, caramba, eu não consigo, eu nunca vou conseguir isso. Não é que você nunca vai conseguir isso, você vai desenvolver uma força para conseguir levantar aquele peso. Mesma coisa no inglês. Então esse present perfect, guys, é fichinha. Se você estiver forte com o inglês, é fichinha. Mas é só desenvolver uma musculatura melhor para conseguir aguentar. Alright? Guys, hoje eu tirei o dia para ficar enchendo o saco de vocês, mas não tem problema não, eu não tenho problema em ser um cara chato, alright? Eu vou ficar pegando no pé de vocês para a gente treinar. Não esquece de comentar lá no YouTube, guys. Eu vejo que vocês assistem aqui as lives. Se vocês estão curtindo, se vocês gostam, ajuda o canal a crescer, guys, que vai me motivar para vocês. Alright? Peace! Love you, my friends!